O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. Jorge Luiz Andrade da Silva, mais conhecido apenas como Andrade, nascido em Juiz de Fora, no dia 21 de abril de 1957, é um treinador e ex-jogador brasileiro que atuava como volante. Apesar de atuar como volante, Andrade era um jogador de muita técnica, dotado de excelente visão de jogo e capaz de realizar lançamentos de longa distância com extrema perfeição. No Flamengo, Andrade começou sua carreira profissional em 1974 e após passar duas temporadas emprestado ao Elia Mérida, retornou a Gave em 1978 e conquistou a vaga de titular absoluto. Vivenciou a fase mais gloriosa do clube rubro-negro, tendo participado das conquistas da Copa Libertadores da América e da Copa Intercontinental de 1981. Em 1988, após dez anos seguidos no Flamengo, transferiu-se para a Itália, sendo contratado pela Roma. Contudo, Andrade não ficou muito tempo por lá e em 1989 retornou ao futebol carioca, desta vez, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Naquele mesmo ano, o Vasco acabou sagrando-se campeão brasileiro e, desta forma, Andrade conquistava o seu quarto campeonato brasileiro, haja vista que já possuía outros três títulos pelo Flamengo, além da Copa União, módulo verde, de 1987. Nos últimos anos de sua carreira, Andrade atuou por vários clubes pequenos como o Desportiva Capixaba, Operário e Bacabal. Depois que parou de jogar, treinou o CFZ por dois anos e, em seguida, tornou-se auxiliar técnico no Flamengo. Por quatro vezes, chegou a assumir o cargo de técnico interino da equipe principal e, em duas oportunidades, foi treinador principal. Em 2009, com a saída do técnico Cuca, Andrade assumiu o Flamengo em dois jogos. Depois de ter apresentado bons resultados, foi efetivado como técnico para a disputa do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, conquistou o título da competição e o prêmio da CBF de melhor técnico do Brasileirão de 2009. No dia 23 de abril de 2010, juntamente com a cúpula do time, foi demitido do Flamengo por causa de uma crise interna. Em setembro de 2010, assumiu o comando do Brasiliense. No final do ano, após não conseguir evitar o rebaixamento, foi dispensado pelo Clube de Brasília. Permaneceu sem vínculos com clubes de futebol, mas manteve contato com o Duque de Caxias, clube do Rio de Janeiro. Assumiu o Paysandu no dia 19 de outubro de 2011, chegando com a missão de subir para a Série B de 2012, já que o Papão disputava a Série C. No entanto, o clube paraense não cumpriu o seu objetivo e Andrade acabou deixando a equipe. Em 12 de março de 2012, foi anunciado como novo treinador do Boa Vista, chegando para acomodar a equipe no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Foi demitido logo após a disputa no Campeonato Carioca. Em 2013, foi confirmado como novo técnico do São João da Barra para a disputa da Série B do Carioca. Já em 2015, comandou o Jacobina. Após uma derrota em casa por 1 a 0 para o Colo Colo, no dia 1º de março, pelo Campeonato Baiano, Andrade foi demitido. Dois anos depois, em 2017, foi anunciado como novo treinador do Petrolina, clube da 2ª Divisão do Campeonato Pernambucano. No entanto, devido aos problemas na entrega dos laudos do Estádio Paulo de Souza Coelho à Federação Pernambucana de Futebol, além da proibição da CBF de que equipes mandem seus jogos em outros estados, o Petrolina nem entrou em campo. Após esse fato, Andrade decidiu dar uma pausa no futebol para entrar no ramo alimentício, comercializando frutas na Seasa do Rio de Janeiro. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores volantes da história do Flamengo, seguem algumas de suas conquistas mais importantes como jogador. Pelo Flamengo Troféu Ramon de Carranza 79 e 80 Campeonato Carioca 79, 79 Especial 81 e 86 Campeonato Brasileiro 80, 82, 83 e 87 Copa Libertadores da América 81 Mundial de Clubes 81 Pelo Vasco da Gama Campeonato Brasileiro 89 Troféu Ramon de Carranza 89 Pela Seleção Brasileira Torneio Bicentenário da Austrália 88 Medalha de Prata nas Olimpíadas de Seul 88 E foi isso galera! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.